Música Para finalizar também, não poderemos deixar de falar de caso inteligente E o Lucas vai nos falar de algumas novidades que temos aqui Mas primeiro, Lucas, conta para o pessoal quais são as vantagens de ter uma casa inteligente Com os equipamentos da Intelbras Legal, pessoal, aqui a gente trouxe um espaço de experiência Com todas as automações e produtos que a gente pode criar na nossa casa inteligente E com o nosso ecossistema, a gente pode ter automações desde a parte de segurança Passando por conforto, entretenimento, TV Box, até energia e iluminação Então, por exemplo, aqui a gente tem um interruptor de seis teclas Que controla essas três iluminações Mas também pode fazer a abertura da porta Pode disparar uma sirene Pode controlar, por exemplo, na saída de uma casa Desligar todos os equipamentos e todas as luzes para trazer mais conforto, tá bom? Tem também toda a solução de segurança Então, temos detectores de fumaça que podem acionar sirenes E também fazer o destrancamento da porta, tá? Para permitir uma evasão em caso de um incêndio, por exemplo Sim, e o bacana também é que hoje o aplicativo é o Mibo Smart, né? Exato Então, hoje os usuários das câmeras Mibus também podem ter a experiência De utilizar os equipamentos da linha Easy, né? Exatamente Então, a gente pegou o nosso aplicativo de câmeras, tá? E incluiu nele uma plataforma própria de casa inteligente Então, agora a gente tem todo o controle desse ecossistema Tudo se conversa no mesmo aplicativo E permite que a gente entregue soluções customizadas Para diferenciar da concorrência E entregar para o usuário final a melhor experiência possível Show! Vamos falar de lançamento? Eu sei que tem lançamento aqui, né? Exatamente Um lançamento que muita gente do canal já me perguntou Mas fala aí, Lucas Vou deixar para você lançar esse produto aqui para o pessoal Que eles já me pediram muitas vezes aí Beleza Conta aí, pessoal A gente sabe a demanda As tomadas inteligentes de embutir Tomadas simples Tomada dupla E também as tomadas com tecla A gente tem dois modelos Com uma ou duas teclas No total são oito, tá? Porque a gente tem toda a linha no branco e no preto E a gente sabe, né? A Intelbras trabalha com um desenvolvimento muito completo, tá? Então, por exemplo A tomada com interruptor Que a gente traz Ela é completa, tá? É a única do mercado que tem O paralelo virtual Que tem a proteção Contra sobre a corrente Sobre a tensão Na tomada E também permite Fazer a medição e o controle Do consumo Dessas tomadas Então você consegue acompanhar a potência Você consegue acompanhar Ver a tensão Ver a corrente Olha só É um produto realmente completo, tá? E que agora vem para agregar na solução A gente sabe que tem muita gente, né? Precisando da tomada E também que quer entrar no mundo da automação Com a Intelbras E que com esse produto agora A gente acredita que vai ter muito sucesso, tá? Então hoje o portfólio está grande Então não tem desculpa Para não tornar a sua casa inteligente Com os equipamentos da Intelbras, não é? É isso aí Lucas, obrigado, cara Agradeço a atenção aí E a gente vai dar mais um tour aí na feira Bom, vamos falar também De novidade em vídeo porteiro Gabriel, conta para a gente aqui a novidade Que eu já fiquei surpreso com essa solução E o pessoal tem certeza que o canal vai adorar também Fala para a gente aqui Isso aí, William A gente tem aqui um vídeo porteiro IP Trabalhávamos e trabalhamos sempre Em vídeo porteiros analógicos Conseguimos atualizar para vídeo porteiros analógicos Wi-Fi E agora a solução é o vídeo porteiro IP Ou seja Eu posso fazer uma instalação Com cabo UTP No switch Eu posso trabalhar ele com cabo LAN Direto no roteador E posso também totalmente o Wi-Fi entre os módulos Certo, que bacana E o detalhe também funciona no aplicativo, né? Isso aí Qual que é o aplicativo que a gente vai usar? É o Mibe Smart Casa conectada em teu braço Show Então, falando em Mibe Smart Quer dizer então que tem integração com câmera? Qual tipo de câmera que eu posso usar? A gente pode usar as nossas câmeras Mibe Ou seja, quem é que não tem uma Mibe em casa, né? Show Olha só Vou visualizar ela aqui também Que bacana, cara Então, hoje então Quem tem usuário de Mibe Pode utilizar esse porteiro E agregar também na tela Ele vai ter a visualização É isso aí E ainda funcionar no aplicativo Também no aplicativo Que inclusive eu posso visualizar as câmeras Abrir fechaduras Gravar fotos Abrir automatizador também, né? Abrir automatizador Fechaduras elétricas Tudo pelo aplicativo remotamente Que bacana Olha aí pessoal Essa aqui é uma super novidade Tá aqui na Exposec Em teu braço Bom pessoal Vamos falar então De fechaduras digitais E a Camila vai nos conduzir Aqui nas novidades Camila Conta pro pessoal do Manual Avançado O que que tem aqui De novidades em fechaduras Bora lá Aqui a gente tem a CR2020 A fechadura com senha Tag, biometria E aplicativo Pode se conectar com a Alexa Google Assistant Pra porta de correio pivotante Com uma facilidade muito grande De instalação De sobrepor Vários acabamentos MFD 7000 e 7001 Senha, tag, biometria Aplicativo também Porém com uma maior facilidade De instalação Pra as fechaduras de embutir Com o mecanismo de padrão Da BNT Trazemos aqui também MFR 4000 Fechadura pra porta de vidro Tanto pivotante Quanto de correr Sendo vidro-vidro Vidro-alvenaria Vidro-madeira Com acesso via senha Biometria e aplicativo Com também integração Com todo o ecossistema De casa inteligente Da Intelbras Sim, esse modelo aqui O pessoal tem pedido muito Que é a porta de vidro A demanda de portas de vidro De correr Vem aumentando cada vez mais Sim E ter uma fechadura ideal Com facilidade de instalação Sem precisar cortar Uma porta de vidro É algo que está sendo Muito certeiro E muito bem aceito No mercado Show Camila Então tudo isso Integrado também no aplicativo Vale lembrar Aplicativo Mibusmart Mibusmart Show pessoal